O que é o Temer? Em setembro do ano passado, em setembro o presidente completou 77 anos. Eu lembro, a gente comentou aqui quando ele parou de receber, né? Que ele não conseguiu provar, né? Tem um asterisco, tá ligado? Ó, 77 anos tem um asterisco que é 77 anos humanos. Porque, né, ele já tem uma história de ser. E ele é um reptiliano também. Ele é um reptiliano, é reptiliano. Reptiliano! Mas, cara, como será que ele chegou lá pra provar isso, né? Não sei, cara. Ele deve ter mandado um morto muito louco também. Deve ter mandado. Ele pôs um óculos. Pode ser. Pode ser de cada lado, assim, no ombro. Deve ser tipo um exame de urina que alguém pede pra mijar pra ele, assim. Ele fala, ah, vai você que parece comigo. Bota a mão no lugar lá. É que ele não consegue mais fazer que ele vai fazer x, só sai poeira, né? Ó, não zoa com a uretra dele, mano. Eu não sei. Ele tem problema, né? Ele tem problema. É, não, é. Com a uretra já é um pouco demais. É, demais. É demais. Eu espantaria se não tivesse problema. Eu acho que pode dar uma reviravolta nas eleições isso aí, cara. It's alive. Aí, se o Temer conseguiu provar que tá vivo, o Lula consegue provar que é inocente, né, mano? Piada política, galera. Piada política, muito bem. Isso aí, tia do comediante. Aqui a gente bate pros dois lados. A gente bate pros dois lados aqui, tá ligado? Isso aí, cara. Bate com uma, bate com a outra, então. Porcaria de piada. Tamo no botão da bola de reais agora. Sexual demais. Ah, que gostoso. Ele receberia 45 mil pelo benefício previdenciário. Aí fica fácil, né, cortar. Só isso, cara. Peste bem. 45 mil. Se aposentou com 55. Não, mas, cara, tem me prova que tá vivo. É uma notícia surreal, né, mano? É o Frankens Temer. Tipo, o Temer prova que tá vivo. O Alckmin prova que tem cabelo, tá ligado? É uma coisa dessa, tipo... Marina Silva prova que tem carisma. É um negócio assim, louco, cara. Recarregaram o Temer na tomada antes dele ir lá, tá ligado? Ele deve ser tipo aquele que tem um cigarro elétrico. Não, ele tá com power bank agora. Power bank? É isso. Acho que deram um biuf no peito dele e falaram assim, vai lá, Temer, corre! Você tem 30 minutos pra provar que tá vivo. Tchau, tchau, tchau. E aí